Olá, tudo bem? O filme passa a sessão da tarde é O Pequeno Príncipe. Esse é um filme de 2015, é um filme que vai ter fantasia e aventura. A pequena garota encontra o excêntrico aviador que a introduz a magia do mundo no pequeno príncipe nesse mundo em que tudo é possível. A garota aprende a redescobrir sua infância. O Pequeno Príncipe é um filme francês, ele é baseado no romance de Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. O filme é baseado no romance de Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. O filme é baseado no romance. O filme é uma animação compotorizada de 2015. O Pequeno Príncipe, esse é o meu parceiro da sessão da tarde, se você gostou, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.